Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu seria o seu apresentador. E hoje a gente vai falar sobre por que não existe melhor vacina e por que você não deve querer escolher qual vacina você vai tomar. Rada a minheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. O termo sommelier de vacina já virou meme e piada. Existe uma carga de julgamento quando a gente discute o assunto que ela é compreensível, mas eu quero colocá-la de lado hoje para tentar ter uma conversa bem franca. Porque de verdade dá para entender de onde vem esse sentimento. Numa situação de crise, enfrentando uma doença perigosa, é natural que a gente queira a melhor proteção possível para a gente e para as pessoas que a gente ama. E durante o desenvolvimento das vacinas, teve uma época que o noticiário só falava de eficácia de vacina. Por que vacina X teve 90% de eficácia? Por que vacina Y teve 70%? Por que vacina X, Z teve não sei quanto? E, num primeiro momento, parece bem óbvio, né? Se você quer a melhor proteção, você vai atrás da vacina que tenha a maior eficácia, certo? Só que é justamente aí que começa o problema desse raciocínio. Você não pode simplesmente comparar a eficácia de duas vacinas. E tem um motivo bem simples para isso. Os estudos que geram essas porcentagens de eficácia não seguem o mesmo padrão. Cada empresa e grupo de pesquisa é responsável por bolar a sua própria estratégia de estudo. E uma diferença crucial nesse processo é a população desse estudo. Pensa comigo. Vamos supor que eu pego uma mesma vacina e eu testo ela em dois grupos. Um grupo é feito de jovens atletas de 25 anos, ao passo que o outro grupo é feito de senhores de 65 anos. Quando eu tiver o resultado desses dois testes, no grupo 1 de jovens, a vacina vai parecer ter uma eficácia muito maior. Vai morrer muito menos gente no grupo 1 do que no grupo 2. E sabe qual a pior parte? Nenhum dos dois estudos me daria a eficácia real da vacina. A eficácia que eu vou observar quando ela for aplicada no mundo real. Porque nenhum desses dois grupos representa de fato a população do mundo inteiro. É impossível você fazer um grupo de estudo que represente toda a população do mundo inteiro. Esse exemplo é bem exagerado e para ser honesto, um estudo assim seria um estudo bem zoado. Justamente pelo que eu mencionei, cientistas tentam diversificar ao máximo a população dos estudos que eles estão fazendo. Você nunca vai conseguir reproduzir de fato o mundo real. Mas você consegue chegar perto. Porém, vamos trazer agora esse exemplo para algo mais real. No início da pandemia, tinha-se uma urgência muito grande de produzir a vacina o mais rápido possível. Em ter resultados o mais rápido possível justamente para poder aprovar a vacina o mais rápido possível. Afinal, cada dia que não tinha uma vacina era um dia onde milhares de pessoas estavam morrendo no mundo inteiro. E, talvez mais importante para as empresas envolvidas, a primeira que soltasse ia ganhar um caminhão de dinheiro. Então, você tem várias empresas competindo para tentar fazer o estudo delas o mais rápido possível, mas mantendo os padrões de qualidade que são exigidos. Bom, uma maneira boa de fazer isso é testar a sua vacina em profissionais da saúde. Dentro da equipe de um hospital, por exemplo, você vai ter uma diversidade muito boa de pessoas. Você vai ter homens, você vai ter mulheres, você vai ter brancos, você vai ter negros, você vai ter velhos, você vai ter jovens. E a equipe de um hospital está na linha de frente do contato com a COVID. E, para poder fechar o estudo, você precisa conseguir observar um número de casos suficiente para você perceber se a sua vacina está protegendo ou não. Fazendo um grupo, fazendo um estudo em um grupo de hospital, você consegue esses casos muito mais rápido, porque as pessoas que se vacinaram não vão ter opção além de entrar em contato com o vírus. Você vacina metade da equipe com a vacina que você está testando, metade da equipe com o placebo, e em poucos meses você já vai ter uma discrepância de casos suficiente para fechar esse estudo quando você compara os dois grupos, supondo, claro, que a vacina seja eficaz. Só que justamente por isso, essa também é uma estratégia de estudo que força a vacina até o seu limite. Justamente porque você está estudando ela num grupo de pessoas que está muito mais exposto ao vírus do que a população normal vai estar. Então, se você pegar uma mesma vacina e fizer dois estudos com ela, um deles num grupo de hospital e outro num grupo do mesmo tamanho, mas de pessoas normais da cidade, escolhidas aleatoriamente. Quando você fizer esses dois estudos com a mesma vacina, você vai ver uma eficácia muito menor dessa vacina no grupo do hospital, no estudo que foi feito no hospital. Ou seja, fazer esse estudo nesse grupo vai fazer a vacina parecer ser muito menos eficaz do que ela é de fato. Onde que eu quero chegar com o estudo? Eu quero chegar no fato que você não pode simplesmente pegar a eficácia que uma vacina teve no estudo X, pegar a eficácia que outra vacina teve no estudo Y e comparar os dois. Porque nunca a população desses dois estudos vai ser igual. E você não tem como saber, como controlar quais fatores nessa população vão estar influenciando a eficácia dessas vacinas. Os estudos que a gente faz para aprovar se uma vacina vai ser usada ou não, não são feitos para decidir qual vacina é melhor. Eles são feitos para decidir qual vacina é boa ou suficiente para ser utilizada. Qualquer coisa além disso, qualquer conclusão além disso, só vale para as condições muito específicas e um bocado artificiais daquele estudo. A eficácia verdadeira dessas vacinas, também chamada às vezes de efetividade, a gente só vai saber anos no futuro quando a gente puder parar e olhar para trás com todo o volume de dados que a gente tem dessas vacinas terem sido aplicadas no mundo real e aí talvez a gente descubra quais eram melhores e quais eram piores. Outro ponto importante é que eficácia de vacina não é a única coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de vacinas. Se a gente estivesse tentando descobrir qual é a melhor vacina, também seria importante levar em conta coisas como quanto tempo dura a imunidade induzida, se essa vacina é resistente a novas variantes do vírus, o tempo necessário para uma segunda dose, se vai precisar de uma terceira dose, etc. Fora questões que podem não ser importantes para a sua busca da melhor vacina, mas que são importantes para o sistema de saúde poder levá-las até você, como preço, disponibilidade, facilidade de armazenamento, etc. Afinal, de nada adianta uma vacina com 100% de eficácia se ela não chega no teu braço. E as vacinas que a gente tem à disposição variam muito em todos esses parâmetros. Ou seja, na verdade, não existe a melhor vacina. Existe a melhor vacina para cada situação. Todas as vacinas disponíveis têm pontos positivos que as outras não têm. E isso é ótimo porque aumenta a flexibilidade da nossa estratégia de vacinação. Talvez um determinado estado esteja com mais casos da variante Delta, por exemplo. E, portanto, eles precisam acelerar o processo de vacinação para ter mais gente imunizada e poder reduzir o impacto dessa nova variante. Nesse caso, seria muito interessante esse estado começar a pensar em usar, por exemplo, a Coronavac ou a Janssen, que podem até ser vacinas que têm uma eficácia menor, entre muitas aspas, mas são vacinas que uma delas funciona com uma dose só e a outra tem um intervalo menor entre as duas doses. Então, elas são escolhas mais interessantes se você está precisando de velocidade. E você talvez tenha percebido que nenhum dos exemplos que eu dei envolve você. Infelizmente, tem um motivo para isso. Pandemias são problemas coletivos. A única forma de combater elas eficientemente é com soluções coletivas, com estratégia. E estratégia precisa ser formulada por quem tem todas as informações em mãos e tem a expertise para elaborar essa estratégia, para utilizar essas informações da melhor maneira. E essa pessoa não sou eu, não é você, não é o seu tio no WhatsApp. E muito menos o presidente. Essa pessoa, ou melhor, essas pessoas são os profissionais de saúde envolvidos no SUS e na infraestrutura de saúde geral do país. Desde a esfera nacional, lá no Ministério da Saúde, etc., até a equipe do postinho do seu bairro. Essas pessoas são as únicas que têm a verdadeira competência e capacidade de escolher qual é a melhor vacina para você. Levando em consideração a disponibilidade dessas vacinas e as características da sua região. E eu não estou querendo apelar para o seu altruísmo quando eu falo isso. Eu estou querendo fazer você entender que você vai estar mais seguro se a estratégia vacinal for seguida de maneira eficaz. Mesmo supondo que existissem vacinas melhores e piores, que é uma narrativa que eu não quero sustentar aqui, mas enfim, mesmo supondo que isso fosse verdade, você pode ficar mais seguro tomando a vacina menos eficaz se ela for a vacina certa para os problemas da sua região. A vacina que te derem, ou que já te deram, é a vacina certa que você precisava tomar naquele dia, naquele momento. Essa é a única vacina correta, é a única escolha certa, escolha essa que foi feita pelos profissionais competentes no assunto. Ou que vai ser feita para quem ainda vai se vacinar. Essa é a vacina que vai deixar você e as pessoas que você ama seguros. Não é necessariamente a vacina com eficácia 275%. Não é necessariamente a vacina do momento. Mas é sim a melhor vacina, aquela que você recebeu. Essa é a melhor vacina. Então, não escolha e francamente nem se importe com qual vacina você vai tomar. Todas elas, sem exceção, são boas. São boas o suficiente. Todas as vacinas aprovadas aqui no Brasil são comprovadamente eficazes contra a Covid-19 e vão proteger você da doença, dos sintomas e dos casos graves. Cabe, então, a nós, todos nós, fazermos a nossa parte nessa batalha. Fique firme. Nós vamos vencer juntos. E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via Pix para muralcientifico arroba gmail.com eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é Ajude o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.